Música Imagine uma pessoa pra lá de feliz, assim tá eu, porque esse prêmio é para todas as minhas mulheres extraordinárias e para todas as minhas crianças, porque o futuro é extraordinário. Obrigado, Cláudia, obrigado, Natura, obrigado a essa equipe linda, maravilhosa. Eu fiquei muito emocionada porque representa um reconhecimento, representa que a gente está no caminho certo. A gente tem hoje um grande problema, a descoberta foi fácil, o mais complicado hoje é o que fazer com essa descoberta. Então, essa visibilidade nos dá uma chance de completizar o nosso sonho hoje, que é construir o nosso centro de assistência, pesquisa e capacitação. É poder dar uma assistência de qualidade a essas mães e essas crianças que não tiveram a chance, por serem as primeiras, de se prevenir. Na realidade, a elas eu dedico esse prêmio. Música É uma honra e uma alegria incrível receber esse reconhecimento. Acho que é um testemunho, que trabalho duro, que esforço, que dedicação, resiliência, trazem resultados. É um estímulo para a gente continuar cada vez mais desafiando, mostrando que as empresas podem pensar diferente, podem fazer diferente, podem ter uma abordagem mais humana, uma realização incrível. Música Então, a gente vai poder mostrar agora em soluções para a nossa área, mas também refletir um pouco mais sobre como é que está sendo a nossa vida, o que eu estou fazendo para o mundo, o que eu estou fazendo para as pessoas que ainda vão vir, em especial as mulheres, as jovens. A gente vem de um ramo que é totalmente masculino, que é a mecânica industrial. E o nosso projeto é de um ramo totalmente masculino, que é a construção civil, a parte de pavimentação. Então, a gente vai poder mostrar, agora com o prêmio, de que realmente tudo é possível, como foi falado a noite toda. Se tu quiser realmente, tu lutar, tu consegue. Música Esse troféu, ele tem um simbolismo daquilo que a gente luta, que é o amor, o amor verdadeiro. Agradecer ao prêmio Cláudia, eu não imaginava que ia conseguir chegar na final. Cheguei na final e ganhei o prêmio, é sinal que a gente está chegando em um local positivo. Só basta acreditar, quero dizer que esse prêmio não é só meu, é de muita gente. Obrigado, obrigada. Música Como você sabe, eu estou representando minha mãe aqui, então não dá para falar exatamente o que esse prêmio representa para ela, mas acredito que pelo fato de ser uma revista, quer dizer, que é um prêmio mais voltado para o feminino, para a valorização da mulher, eu acho que isso vai ser muito importante para minha mãe, porque ela é feminista, ela concorda com tudo, todo esse pensamento de que a mulher deve ser valorizada, deve ser incluída mais ainda na sociedade. Então, acho que a importância desse prêmio para minha mãe é mais um reconhecimento feminino. Música 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 Música